Na medicina, o pessoal utiliza desenhos de livros e repassam entre os médicos para uso em aulas e mídias sem autorização. Tem alguma solução para isso? Porque ele é escritor. Tem ilustrações dele em livros de medicina. O pessoal pega os desenhos deles e utiliza para dar aula em outros lugares. Cara, aí é uma situação bem complexa. Porque, assim, o que ele fez é material didático. Se ele não está sendo acreditado como autor e ele conseguir provar que houve o uso sem ser acreditado como autor, do material didático, ele até pode conseguir uma indenização. Agora, se o pessoal está usando material didático, citando corretamente lá, ah, do livro tal, ah, ilustração, autor tal, é improvável que ele vai ganhar essa... Ah, porque o cara está usando as palestras dele. Sim, é material didático, né? Não foi para isso que a editora te contratou? Material... O cara está usando... O cara é professor e está usando material didático. Eu acho que você vai perder tempo discutindo isso. Mas, processar... Você pode me processar por o que você quiser. A questão é, vai ganhar ou não? Aí já é outro problema. Ficou ofendido com alguma coisa que eu fiz? Eu te dou meus dados, tu pode me processar. A questão é, será que vai ganhar? Entendeu? Então, acho que é um dinheiro posto fora. Mas... Tchau. Tchau, tchau.